Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo de Clash Royale, galera E se você é novo no canal, já aproveita para se inscrever aí embaixo E já aproveita também nesse momento que eu fico falando um monte de baboseiro, um monte de mimimi, blá 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 Já desce também e deixa seu like, mano, para ajudar o canal, para continuar apoiando aí a gente a crescer e ajudar muito o canal Só descer aí e dar o like, mano, é rapidinho, dois segundos, você ajuda demais E hoje estamos aqui com este baúzinho lendário para abrir, galera Vamos conseguir nosso baú lendário e eu espero que o próximo baú seja um baú bom, mano Porque eu não aguento mais ganhar, podia ser um baú do rei lendário lá, mano Que eu não ganhei, não abri nenhum até hoje, né? Né, jogo? Vamos ganhar essa cartinha aqui, ó Obrigado, obrigado de nada, valeu, falou Vamos pedir uma carta aqui também, ó Tô pedindo mosqueteira, que eu tô com a Azul Panaminha para o nível 10 Que na real eu tô precisando muito para ela para o nível 10, que tá brabo E sem mais enrolação, vamos abrir, né? Vamos abrir, né? Porque é o que a gente veio fazer no vídeo A gente veio para abrir esse baúzinho Então, bora abrir esse baúzinho, vamos lá, hein? Vamos ver que carta que a gente vai tirar aqui Fantasma real, mano! Ok, já podemos colocar para o nível 2 Eu ia falar até isso para vocês, mano Eu... Nossa, veio esse baú xexelento, vagabundo aqui, mano Ô, veio mesmo esse baúzinho, vagabundo, velho Eu ia falar para vocês que é o seguinte, mano No meu deck eu troquei, eu voltei a usar o coletor Porque o Fantasma real não estava ajudando absolutamente nada no meu deck, mano Absolutamente nada Aí eu falei, mano, quer saber? Vou voltar a usar o coletor porque talvez o coletor me ajude Eu cheguei a bater meu recorde nessa conta aqui, ó 4.395 Meu último recorde era 3.4... 4.322 Vamos fazer umas batalhazinhas aqui para ver se a gente consegue subir mais um pouco Mas está muito difícil, mano Hoje eu fui jogar, eu peguei só, tipo, nível 12 e nível 13 para jogar Vocês têm noção, mano? É difícil, mano Não tem... Ah, está bravo para subir esse negócio Ué, não jogou nada? Fornalha Fornalha, ok Adoro fornalha Adoro fornalha Melhor carta desse jogo Desgraça Eu já vou sair no meu combo aqui, rapaziada Flash itchá Levou uma torre Boa! Primeira investida GG, mano Nem colocamos o coletor em campo ainda, velho O fantasma real Eu sei que ele é bom, mano Ele é bom Eu não sei se... Como eu não usei ele no multiplayer Quando... Antes do nerf Então eu não sei se ele era melhor Eu sinto que ele é bom, mano Mas o problema... Oi? Tudo bom, meu querido? Mas o problema é que... Sei lá, mano Ele é muito... Não sei se ele é nível 1 E aqui é muito fraco para mim Tá ligado? Não sei, mano Ih, gastou veneno aí, meu querido Aí... Aí vai zedar para tu, hein Eu vou ser aqui Fazer o mesmo esquema desse lado Vamos ver se vai dar certo duas vezes Eu acho que vai dar certo duas vezes, mano Usou o tronco muito cedo Já vou botar aqui de novo Será que leva ali? Ok, não levou Ficou no quase, mano Vou jogar você aqui, ó Vou jogar você aqui Vou jogar você... Ih, ativou minha torre do rei já, sim Ok, irmão Já tá assim, ousada, assim Acertando minha torre do rei Vou jogar você aqui, ó O cara já acertou minha torre do rei achando que tava pica das galáxias Tá ligado? E no final ele não levou nenhuma O cara ativou minha torre do rei achando que tava pica, já tinha levado tudo Se fodeu, mano Eu vou mandar chorinho porque eu sou desse, mano Se não for pra mandar chorinho Se não for pra mandar chorinho eu nem jogo o Crash Royale, mano Se não for pra mandar chorinho eu nem jogo, mano Não tem graça, o bagulho é mandar choro Tem que chorar mesmo Tem que chorar mesmo Se o Crash fez a carinha de choro é pra mandar a carinha de choro pra esses caras Vambora, vamos jogar mais uma aqui pra ver o que que Tem que se sucederar esse Vamos ver se a gente vai dar sorte aqui, ó Sai com o coletor na mão Sai com o coletor na mão já dá bom, mano Já dá bom Gosto disso Gosto disso Corredor Não tem nada pra segurar corredor Vamos de, né? Não tinha nada pra segurar Cês viram porque que eu Ah, bola de fogo Ok, mano Cês viram porque que às vezes eu acho ruim, mano? Porque eu não tenho nada na minha mão, velho Se eu tivesse no lugar do coletor uma outra carta Eu pensei em colocar no lugar do coletor o Zap, mano Aí eu ia ter Zap e Mago Elétrico Talvez Talvez seja bom também, mano Não sei, não sei, não sei O que que cês acham? Mata o Mago Elétrico Por favor, obrigado Agora provavelmente ele vai vir com mosqueta É Não? Joga aqui, ó Pra ele não dar dano no nosso Na nossa torre, mano Vamos ver o que ele vai fazer Ok, pode ser Pode ser, pode ser Pode ser Eu aceito esse dano Será que eu vou precisar jogar alguma coisa ali? Acho que sim, né, mano? Ah, não! Porra, aí é sacanagem Aí troslou Ele vai levar aquela torre, mano Não tem, né? Não tem nem porque eu gastar muita coisa pra defender ali Antes dele levar minha torre Ok Aqui Ok 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 Não levou ali, mano Ah! Não era esse meus planos Meu plano é ela levar aquela torre, mano E agora? E agora, José? Ele vai vir com o corredor desgracento dele ali Ok Vamos com você aqui Vamos com você aqui Vamos jogar você aqui Eu acho que não vai fazer muita diferença Eu vou deixar o Mega Cavaleiro vir, tá ligado? Porque não me interessa defender ele Tipo, defender ali as três coroas Não faz muita diferença pra mim, não Ok Ok Eu acho que a gente leva ali, mano Vamos levar, vamos levar, vamos levar Boa! Uh! Yes! Yes, man É disso que eu tô falando, filho Que virada linda Por isso que eu gosto de coletor, mano Porque coletor Eu obrigo ele a usar Ah, vai precisar só mais uma pra gente tirar esse baúzinho de este elemento Com o coletor eu obrigo ele a usar bola de fogo, mano Se eu tivesse outra coisa ali Sem ser coletor Então ele, tipo, poderia usar bola de fogo quando juntasse minhas tropas ali Debocha sombra de fogo, a gente vai usar o mago elétrico, o mago elétrico, né, minha mosqueteira E com o coletor ele fica obrigado a usar Porque se ele não usar eu vou ficar com vantagem de lixir e isso prejudica qualquer um É óbvio, né, mano Então a gente... Ó, tamo subindo de novo A missão é chegar nessa conta nos 400, 600, mano Mas realmente tá, tipo, muito difícil Galera Comentem aí embaixo Se vocês acham que se eu colocar o zap no lugar do coletor Vai fazer mais sentido do que deixar o coletor, mano Eu não sei, eu tô pensando nisso faz tempo Eu não sei se vai fazer diferença ou não Eu não sei, cara Eu tenho medo Como essa conta aqui eu solto algumas cartas Eu tenho medo de gastar muito dinheiro upando o zap E aí chegar lá e, tipo, não fazer diferença, tá ligado? Deixa eu ver quantos zap eu tenho aqui, ó Eu tenho 3.451 Eu não sei até que nível chega isso, mano Até nível 10, 11, não sei Normalmente... A minha rara, a minha rara não A minha comum tá nível 12 As duas raras que eu tenho tá nível 12 Talvez nível 11, não sei se vai fazer diferença ou não Enfim, comentem aí pra vocês me ajudarem É isso aí, galera Um beijo pra vocês É nóis Valeu Fui! Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja deidão no like Que é nóis Woo!